Olá alunos, eu tenho uma questão aqui interessante, imagina aqui que eu tenho um ar-condicionado e nós sabemos que a corrente eficaz é de 8 amperes e a tensão eficaz é de 220 volts. Bom, o ar-condicionado funciona 6 horas por dia durante 20 dias por mês. Nesse caso, qual o valor que vai ser pago ao final do mês? Lembrando que 1 kWh custa 40 centavos e o fator de potência é 0,8. Bom, nesse caso, nós temos o S aqui e vocês sabem que o S é a potência aparente. Ela é 8, que é a corrente, vezes, atenção, dá 1.760 volt-ampere. Já a potência ativa é 0,8 vezes 1.760, dá 1.408 watts. Como o tempo de uso é 120 horas por mês, nós vamos fazer o cálculo da energia consumida, esse valor aqui, como sendo 120 horas, vezes 1.408 watts. Vai dar, na verdade, 168,9 kWh. Multiplicado por 0,40, dá 67,58 reais por mês. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.